Now this is a story of the... Vamos falar sobre a reunião do programa Um Maluco no Pedaço. Como sempre eu vou tirar o óculos, que eu não sou obrigado a ficar de óculos escuro. Esse vídeo tá sendo feito às pressas, porque eu acabei de ver o encontro comemorativo do elenco Um Maluco no Pedaço. Originalmente chamado como The Fresh Prince of Bel-Air, é o programa que estreou o Will Smith. Esse programa chegou pra gente aqui no Brasil através do SBT. Ele teve seis temporadas e definitivamente ele fez parte da tarde de muitas pessoas que assistiam SBT. Eu era uma dessas pessoas. Eu lembro de chegar da escola e tá passando Chaves e Chapolin. E aí logo depois começava Um Maluco no Pedaço e eu amava. Um dos programas mais divertidos e mais incríveis e eu morria de dar risada. E essa reunião consiste em reunir o elenco 27 anos depois da gravação do último episódio de Um Maluco no Pedaço. E o mais legal é que esse documentário, eu não sei se eu posso chamar assim, mas acho que é como deve ser chamado. Ele tem uma ligação super nostálgica e afetiva pra quem era fã da série. Então eles começam esse documentário com todos eles se reencontrando no estúdio onde eles gravaram Um Maluco no Pedaço. E a produção fez uma coisa linda. Eles fizeram uma réplica da sala e da cozinha da casa. Então eles todos se reencontraram naquela sala. É muito lindo. E óbvio que junto disso vem milhões de histórias. Algumas eu vou contar aqui, outras eu não vou contar pra que você vá atrás aí e buscar pra assistir. Porque é muito bom e vale a pena. Uma das histórias... Eita, Giovanna, peraí, deixa eu beber uma aguinha. Uma das histórias que eu amei ficar sabendo é que esse programa foi escrito pro Will Smith. E ele não era ator, ele era rapper naquela época. Então durante toda a primeira temporada, ele não gosta muito do que ele vê. Inclusive acho que nos primeiros cinco episódios, ele constantemente tá repetindo as falas dos outros personagens na boca dele. O mais legal desse documentário é que ele mistura também com entrevistas recentes dos atores. Como é gostoso rever eles. Eles mostram também alguns testes que eles fizeram. Então eles mostram... Ah, caiu um quadro ali, vai ficar assim, tá gente? Eu tentei grudar com um negócio, não deu certo, vai ficar assim. Então a gente vê o teste do Carlton. A gente vê o teste da Hillary. E é muito engraçado ver eles assistindo os testes que eles fizeram há tantos anos atrás. Outra coisa que o Will Smith fala é como era feito o processo de produção e gravação de um episódio. Então eles se reuniam primeiro na segunda-feira, onde eles faziam uma leitura do episódio, uma mesa redonda ali com todo mundo. Na terça e na quarta, eles ensaiavam. Então era o momento em que eles podiam propor coisas, era o momento em que os atores convidados chegavam. E é muito legal você ver o por trás das câmeras desse processo todo. Uma coisa muito interessante que a atriz que faz a Hillary falou, é que num determinado momento da série, os roteiristas queriam fazer com que a Hillary ficasse uma mulher extremamente empoderada e super forte. Tanto que se vocês lembrarem, existe um momento em que a Hillary consegue um emprego, ela vira a mulher do tempo, depois ela tem o próprio programa dela. Só que a atriz, Carrie Parson, pediu pra que ela não se tornasse uma mulher inteligentona. Que mesmo ela sendo meio boba, meio burra mesmo, ela ainda tinha muito valor dentro da trama. E é exatamente isso que acontece, né? Ela tem as conquistas dela ao longo da temporada, mas ela não muda de personalidade. Uma coisa que fica muito clara ao longo de todo esse documentário, é todo o amor e a afetividade que o elenco inteiro tinha com o James, que era o tio Phil. Falavam que ele era o coração dessa série. Como ele infelizmente morreu em 2013, é bastante afetivo todas as vezes que alguém falar sobre ele. Claro que tem um ponto muito importante, que é a primeira vez que o Will Smith fala sobre isso publicamente. Que é sobre toda a polêmica que existe em volta da troca da atriz que fazia a tia Vivian. Nas primeiras três temporadas, a tia Vivian era feita pela Janet Humberg-Whiten. E da quarta em diante, ela foi feita por outra atriz. A Daphne Maxer-Rady. Todo mundo lembra disso, que ela ficava grávida e quando ela tinha o bebê, o Nick, voltava uma outra atriz. Inclusive a Janet já apareceu em vários programas atacando o próprio Will Smith. Falando que aquela situação no Maluco no Pedaço foi muito difícil pra ela. E que ele era, na real, um grande garotão mimado. E o que é mais bonito nesse documentário é que eles se reencontram. Depois de quase 30 anos, eles sentam pra conversar. E o que aconteceu foi o seguinte. A Janet estava de fato grávida. E ela conta que aquele momento na vida dela era muito complicado. Ela tinha todas as questões hormonais e a vida pessoal dela estava muito difícil. Ela disse que ela tinha um marido que era extremamente abusivo. O Will não entendeu isso. Então eles começaram a se desentender. Até um determinado momento que ele pediu pra que ela fosse substituída. Mas vale a gente ressaltar que, querendo ou não, nessa época, o Will Smith tinha 21 anos de idade. Ele estava na terceira temporada da série com o nome dele. E ele tinha muito poder. Com certeza, muita imaturidade também. A grande questão é, depois que a Daphne assume a tia Vivian, O Will Smith falou que a Janet, ela era uma mulher difícil de se trabalhar. E esse é um momento que corta o coração. Porque ela diz que ele ter falado isso foi uma das coisas que acabou com a carreira dela. Porque ela é uma mulher negra, em Hollywood. E a partir do momento que alguém diz que você é difícil de se trabalhar, ela perdeu todas as chances que ela tinha. Então a emissora meio que congelou ela. Substituiu o papel da tia Vivian. E ela não tinha mais o que fazer. É uma conversa muito bonita. É dura, tá? É dura de ouvir. É sincera. E eu acho que faz a gente reavaliar o quanto tempo vale a gente não resolver algumas coisas das nossas próprias vidas. Voltando para o tema emotivo. A Janet encontra o elenco inteiro durante a reunião. E tem uma das coisas mais lindas. Que é o encontro da Janet com a Daphne. As duas tias Vivian realmente se encontram pela primeira vez. Mas como a internet não para, já surgiram novos rumores. Algumas pessoas estranharam porque nos takes que tem a Janet abraçando todo mundo, o Afonso, ou seja, o Carlton, não tá lá. Então reviveram o antigo post do Afonso, em que todos eles estavam reunidos sem a Janet. E ele disse que pra estar completo só faltava o James, ou seja, o tio Phil. Então continuou esse clima estranho. Afinal, o Afonso tá ou não tá bravo com a Janet? E a explicação pra isso tudo foi o seguinte. Ele disse que a reunião não foi gravada em um dia só. Ela foi gravada em vários dias. Incluindo os dias do depoimento. E nesse dia que a Janet apareceu pra reencontrar eles, ele não tava. E como o povo na internet adora um burburinho, um cara postou o seguinte. Não pensem que eu não notei que o Afonso saiu quando a Janet chegou. Parece que as marcas antigas ainda não estão cicatrizadas. E a Janet foi muito claçuda na resposta dela. Não presuma nada. Quando ele estava trabalhando, eu não estava lá. Siga em frente, querido. Nós já seguimos. E depois disso, ela fez um post lindíssimo no Twitter dela, com um texto de agradecimento. Então tá tudo explicado, e tá na hora da gente parar de fazer fofoca maldosa a troco de entretenimento. O lindo do jovem Nick, que pra quem lembra também fez os filmes Os Batutinhas, fazendo O Filho da Upi Goldberg, também aparece nessa reunião pra dar um oi. E é muito incrível você ver aquela criancinha, já é um homão gigantesco. Nossa, agora foi bem senhora. Foi bem senhora. Tá ótima senhora, senhora. Todos eles falam que a última semana da série, da leitura até a gravação do último episódio, foi muito, muito, muito triste. Todos eles se emocionaram durante a leitura, durante as gravações eles estavam todos muito abatidos. E o próprio Will Smith fala uma coisa muito interessante. Por algum tipo de mecanismo de defesa, a cabeça dele meio que apagou muitas partes dessa semana. Porque deve ter sido muito doloroso. Depois de seis anos, você dá adeus pra galera que era de fato a sua família. Uma das coisas que a Tatiana, a atriz que fez a Ashley Banks, fala, foi que quando eles postaram a foto da reunião, existia uma hashtag muito forte, que chama Black Excellency. E é muito lindo a gente parar pra pensar que a gente tá falando de uma série protagonizada inteiramente por pessoas negras, nos anos 90. O quanto essa série inspira outras pessoas. Isso é representatividade. Um maluco no pedaço é definitivamente representatividade. E pra terminar esse vídeo super nostálgico, eu queria terminar com uma frase que o Will Smith fala no final do documentário. Não tem a ver com dinheiro ou com sucesso. Tem a ver com as pessoas que estão em volta de você. Eu assisti esse documentário, eu ri pra caramba, eu chorei pra caramba. É super lindo. Fica aqui a minha mais que indicação. Se você é dos anos 90, se você conhece o maluco no pedaço, que inclusive tá na Netflix, assista esse documentário. Vale muito a pena. E a gente se vê na semana que vem. Tchau. 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 Tchau.